Fala pessoal, tudo bem? Me diz aí, você tem dor nas costas? Sabe aquela dorzinha chata que vai aparecendo no meio das costas ao longo do dia? Principalmente para aquelas pessoas que ficam muito tempo sentadas, que ficam muito tempo na frente do computador, ou que ficam muito tempo numa mesma posição. Pensando nisso, pensando nesse problema, eu resolvi fazer uma sequência de exercícios para você destravar a sua coluna ao longo do dia. Exercícios que você pode fazer aí na sua casa de uma forma muito simples, muito fácil de fazer. Então, fica até o final do vídeo e me acompanhe nessa sequência de exercícios. E aí pessoal, tudo bem? Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem é novinho aqui no canal, muito prazer. Meu nome é Rodrigo, sou fisioterapeuta. E no vídeo de hoje nós vamos falar de exercícios para destravar as costas. Nos tempos atuais, a maior parte das pessoas sofrem de dores nas costas. Muito em função da sua rotina diária, principalmente em função da sua rotina de trabalho. Na maioria das vezes, a gente tem que trabalhar fixado numa determinada posição, numa determinada postura. Por exemplo, na frente do computador. E isso faz com que determinadas estruturas, do que a gente chama de costas, acabem ficando rígidas, acabam ficando... A musculatura acaba ficando tensa e isso leva à dor. Pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo para ensinar vocês uma sequência de exercícios, justamente para você destravar as suas costas. É uma sequência que eu mesmo faço e gosto muito de passar para os meus clientes, para os meus pacientes fazerem em casa. E hoje eu vou ensinar você a fazer essa sequência. Ela é uma sequência bem fácil, bem simples de fazer. Você só vai precisar ir de um tapetinho que você arranja aí na sua casa e de uma cadeira. Então, corre lá, pega tudo o que você vai precisar e vem comigo e me acompanhe nessa sequência. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de fazer a sua inscrição, não esquece de ativar as notificações para que sempre que a gente tiver um vídeo novo, você seja avisado aí na sua casa. Afinal de contas, toda semana, toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like para dar uma fortalecida aqui no canal e a gente conseguir espalhar cada vez mais dicas e notícias de saúde para muito mais pessoas. E se você tiver alguma dúvida, pergunta, é só colocar aqui nos comentários que eu procuro responder a todo mundo. É difícil, mas eu procuro responder a todo mundo. Pode me inscrever também lá no Instagram e também no Facebook. Agora sim, bora para o exercício. Nesses dois primeiros exercícios, você vai precisar aqui, ó, de uma cadeira. Qual que é a especificação dessa cadeira? Ela tem que ser uma cadeira firme, rígida, de preferência sem cadeira de rodinha. E também que você tenha o apoio, ó, ela tem que ser mais ou menos na altura aqui da sua escápula desse ossinho que fica aqui. Ou seja, bem no meio das costas. Essa seria uma cadeira ideal para você fazer esse exercício. Como que é o exercício? Você vai se apoiar, sentar na cadeira, ok? Colocar a mão na sua nuca e vai fazer esse movimento de abertura aqui, ó. Abro meu cotovelo e estendo as costas lá para trás. Quando você faz isso, você vai fazer uma pressão nas vértebras, bem na região das costas, bem no meio das escápulas, tá? Algumas vezes você vai ouvir até um estalido nas vértebras e isso é normal. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer três vezes e vamos segurar por dez segundos. Bem simples, ó. Fui lá para trás, segurei dez segundos. Relaxa o cotovelo e volta. Muito bem. O importante é fazer isso bem relaxado. Dois. Fui lá para trás, mesma coisa. Volto. Muito simples, muito fácil de fazer. E a última. Fui. Excelente. Maravilha. No nosso segundo exercício, nós vamos utilizar a cadeira também. Isso pode ser uma cadeira, isso pode ser o sofá da sua casa, isso pode ser a sua cama, tá bom? O importante é ter um apoio. Você vai colocar aqui, ó, o tapetinho no chão para você conseguir apoiar bem o seu joelho. E o exercício vai ser o seguinte, você vai colocar aqui, ó, o seu cotovelo na cadeira, tá? E vai fazer esse movimento, ó, lá para baixo. É bumbum para trás e o peito para baixo, ó. E estica as costas. Sente alongar as costas. Tudo bem? Você vai segurar aqui também por 10 segundos e vai voltar. Posso fazer também com o braço esticado, ó. Posso fazer esse movimento aqui, ó, com o braço esticado, se você achar melhor. Não tem problema. Estica bem as costas lá embaixo, 20 segundos e volta. Três vezes, tá bom? Então, vem comigo. 10 segundos. E aí, voltou. Muito bem. Vou fazer a segunda agora com o braço esticado, tá bom? Bora lá. Desceu. Muito bem, voltou. Excelente. Se organiza. Vamos para a última série. Pode fazer do jeito que você quiser. Muito bem, maravilha. Agora, a gente vai fazer uma sequência de exercícios, de três exercícios, no tapetinho, tá bom? Então, pega seu tapete. Pode ser um ededron que você estique no chão para poder fazer, para ficar mais confortável. O primeiro exercício vai ser o seguinte. A gente vai fazer um esticar das costas, tá? Então, você vai ajoelhar e vai levar os braços lá para trás. Desse jeito aqui, na verdade, os braços para frente e o bumbum lá para trás. E também estica as costas, ok? Vamos segurar aqui por 20 segundos, fazer duas vezes, tá bom? Então, vem comigo, olha lá. Aí, voltou. Muito bem. Excelente. Prepara. E vamos de novo, ó. Lá para frente. Bumbum para trás. 20 segundos. E voltou. Muito bem. Vamos aproveitar essa posição aqui, de quatro apoios, e a gente vai fazer um alongamento em rotação da coluna. Olha como que é. Apoiei meu braço direito, meu braço esquerdo vem por baixo, e eu olho por dentro do meu braço e apoio meu ombro no chão, ó, e rotaciono a minha coluna. Seguro aqui também 20 segundos. Vou fazer duas vezes cada lado. Bora lá. Excelente. Outro lado. Outro lado. Excelente. outro lado rodou E a última, outro lado Muito bem, isso aí E agora a nossa última sequência aqui no tapetinho Você vai sentar, esticar as pernas Você vai cruzar a sua perna direita sobre a perna esquerda E vai fazer um movimento de rotação, ó Movimento de rotação, eu apoio, giro meu tronco, ok? E seguro durante 20 segundos, tá bom? Vem comigo Trocou Outro lado Foi Mais uma vez de cada lado Tirou Gira bem o tronco E trocou Muito bem Agora você vai pegar um canto na sua casa aqui, ó Que formem um ângulo de 90 graus Uma pareja aí que forma um ângulo de 90 graus Aí o que você vai fazer? Você vai apoiar os seus braços assim, ó Em cada ângulo aberto E vai levar o tronco lá pra frente, ó Também esticando toda a região peitoral E também lá na região das costas Nós vamos ficar aqui Três séries de 10 segundos Vem comigo Voltou Isso Solta o corpo, solta as costas Se organiza E vamos lá de novo, ó Excelente Muito bem E agora? Última vez desse exercício Foi Muito bem Maravilha E agora pra finalizar a nossa sequência de exercícios Nós vamos alongar a região aqui, ó Do trapézio Que é um músculo que fica em toda essa região das costas Entre as escápulas Como que a gente vai fazer isso? Olha Essa mão vai vir aqui por trás A outra vai vir aqui por cima, ó E eu vou puxar desse jeito Seguro 20 segundos Vou fazer Uma vez cada lado Trocou Vou para o outro lado E faço a mesma coisa Muito bem E aí? Muito fácil essa sequência de exercício, né? Você pode fazer todo dia Arranje um horário no meio do seu dia No meio do seu expediente E faz essa sequência de exercício Pra você manter a sua coluna Sempre destravada Compartilha esse vídeo Com as pessoas que você acredita Que vão se beneficiar com o conteúdo dele Eu fico por aqui Um forte abraço do seu fisioterapeuta E a gente se vê no próximo vídeo Na próxima Dica de Saúde Tchau, pessoal Até mais Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau